Infelizmente, não deu pra ganhar a bola de ouro Sim, a gente conseguiu brigar com o Vini, Rodrigo e Haaland Aos 20 anos de idade, a gente foi indicado a bola de ouro Algo que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, com o Messi, com caras assim fora de série E a gente conseguiu esse feito Inacreditavelmente, foi muito bom estar lá Eu acho que o Rodrigo mereceu pelo Liverpool por tudo que eles jogaram na temporada passada O Vini já tinha ganhado na temporada passada E olha só, dois brasileiros seguidos Será que esse ano, o próximo ano que vem, a gente vai ganhar a bola de ouro? Resta saber se a gente vai conseguir trazer a Premier League Ou se a gente vai conseguir vencer a Champions Aí isso realmente vai ser muito possível de acontecer Sejam bem-vindos a mais um episódio Se inscreva no canal pra não perder os vídeos E vamos que hoje tem decisão contra o City e tem jogos da Champions League Sejam bem-vindos, estamos aqui em mais um episódio, rapaziada E vamos que vamos Estamos aqui com o garoto Caraca, a gente bateu na... Quase veio, quase veio, quase veio A bola, quase, quase, quase Mas beleza, deixa estar que essa temporada a gente dá um jeito Bom, coisa seguinte, vamos trocar primeiro a chuteira hoje, tá? E aquele comentário que falaram da gente trocar a comemoração Então rapaziada, vamos ver se eu consigo colocar aquela comemoração lá Porque parece que tem algumas comemorações também que só funcionam se o jogo estiver offline É bizarro Então por enquanto, eu vou deixar aqui simplesmente Tem essa aqui, ó Que é o Hang Lose Que era a homenagem que a gente ia fazer pro Ney Eu tinha colocado essa comemoração Mas quando o jogo tá funcionando, o que acontece? O jogo entra na parte da internet Quando o jogo tá conectado, cara Algumas comemorações simplesmente somem Porque elas tem que ser conseguidas de uma forma... E aí? Nós usamos a chuteira da Nike no episódio passado E agora a gente vai mudar, né? Ó rapaziada, a gente tem bastante, hein? Ó, bastante pulmadidas E olha ali, ó Outra Nike Tempo, essas mais baixinhas aqui, ó E ainda tem muita chuteira pra ser utilizada E vamos que vamos O jogo de hoje é contra o Manchester City Nós somos na primeira colocação Eles na segunda Então partiu começar com tudo Já treinamos Chegou a hora de mostrar pro City Que dessa vez A gente não vai deixar escapar o título da Premiere Pra cima do citão da massa Eu tô maluco, velho Nós estamos maluco Eu tava aqui, 91 de overall Rapaziada, temos 12 pontos pra utilizar Eu acho, eu acho Tá pra gente chegar uns... Ó mano, uns 93 aí Até o final da temporada Já pensou, cara? Já pensou? Já pensou? Será muito bom Bom, uma coisa que eu vejo aqui Que é diferente, tá? Do PES, por exemplo É que a evolução aqui é mais simples, tá? Ela é... Olha, a gente conseguiu deixar o cara no chão Lindo o lance Bate pro Golden Young Tocou no meio Fratese Olha o passe, Isaac segurou Vamos, Isaacão A bola batida O Black Pra quem não se lembra O Black saiu daqui E foi pra... Você sabe onde, né? Quer dizer, na verdade O Black saiu do Atlético E foi pra cá E o Ederson saiu daqui E foi pra lá Vou cobrar esse canteio aqui Mas o nosso cabelo Fica muito estranho, velho Olha lá Parece que a gente Tá com 60 anos Tá com calvície A bola batida foi muito forte A bola batida pro gol Pop pra defender Vai chegar Doku é perigoso Pop mais uma vez Nós temos goleiro, City Aqui não Aaland é perigoso Pop defendeu A bola sobrando pra fora Perdeu, Doku Aí é um perigo Doku vai fazer A bola batida Boa, Pop mais uma vez ali Já tá se tornando o cara da partida, hein? Vem chegando, Doku Perigo, Pop Mais uma vez Ele tá salvando muito Aí Isso Linda Bola batida Tentamos chutar Tava impedido Um pouquinho Na frente Cara O passe do Isaac Ia sendo amedito Ia só, velho A metade ali do rosto Vira na frente Ih A bola nas costas O Doku é perigoso Chegou ali o Kraft Olha a bola embaixo Conseguiu puxar Lindo o toque Olha a bola Vamos, Isaac Putz, velho O Black Pra defender Ah, não O Black Amorteceu ali Ganhamos Ganhamos Isso A bola vem na gente Dominou Puxou Puxou Isso Já deu mais Aquela carretira Segurou Isso Ó Trabalhou No meio Aí Isaac Ah, Isaacão Era pra tocar no Fratese Nossa senhora Que dominada Bonita Já quebrou Já quebrou Já quebrou a mazaga Dos caras Tentou puxar Quase A fazer um gol Cara, se ele passa ali Ele tá sozinho Pra fazer o gol Isaac Aí o Foden É um perigo Boa Não deixa ele tocar no Haaland Aí o Foden A bola batida Pop Para defender Tiramos dois Na marcação Já tocamos Cara de Oglu Tocamos na frente Olha o Isaac Olha o Isaac Segurou Vai tocar Mano Era pra tentar Enfiar essa bola Pelo centro ali E a bola Tá lá em cima Zero a zero Contra o City Tão mantendo Na primeira posição Tão embaixo Sozinhos É infratese Lindo Passa E vai Isaac Isaac ganhou A bola batida Para defender Caraca O Black Tá salvando muito Vamos Cubão Fora Cubo Linda a bola Cubo Não muito linda né Mas tem espaço Pode pintar o super chute O Black Pra defender Vem de cruzamento Essa bola pode Aí Aí Agora É agora Em cima Ajeitou A gente Bate fora A bola batida O Black defende Zero a zero Contra o City Mano A gente conseguiu Segurar E falar Pra vocês Jogamos De igual Pra igual O Newcastle Tá forte demais Cara E olha só A gente jogou Bem Mas não completamos Nenhum objetivo Do treinador E a gente Simplesmente Foi colocado Na reserva Cara Isso fazia Sei lá Quanto tempo Olha o treinador Com a gente Nossa Realmente Agora eu fiquei surpreso Com a nossa nota Nesse jogo Mensagem Para vocês Rapaziada Eu abri um Tik Tok Nesse Tik Tok Eu vou colocar Todo o conteúdo Do canal E conteúdo Exclusivo Inclusive Conteúdos antigos Aqui Para você Que assistiu As séries Eu roubo A estrelato De pé 2017 18 19 20 21 22 23 45 46 Certo Todos os conteúdos De Fifa Eu vou fazer Um compilado As edições Vão ser exclusivas Pro Tik Tok O link Vai tá Na descrição Eu gostaria Muito que vocês Seguissem lá Porque a gente Precisa bater 10 mil Seguidores Certo Pro Tik Pra começar A divulgar O conteúdo Então se você Tem Tik Tok Fica a vontade Pra me seguir lá Porque vai ter Conteúdo Todo dia Pelo menos Um vídeo Editadinho Bonitinho Conteúdo diário Conteúdo exclusivo De qualidade No Tik Tok Então é só seguir E vamos pro vídeo Olha lá hein O Pop Foi eleito O melhor jogador Da partida Contra o Manchester City E agarrou demais Como sempre Mas bem A gente não jogou Contra o Lille Pela Champions League O treinador deixou A gente no banco Mas Frank De Jong E Isaac Resolveram a parada 2x1 Pro Newcastle Mais uma vitória Nossa na Champions League Então você vê Que o time Tá muito bom E não precisa Necessariamente Da gente jogando O time Tá demais Cara A tabela da Premier League Tá pegando fogo Saca só A gente tá na primeira Posição com 34 pontos E em segundo Tá o Arsenal Com 32 Junto com o Spurs E o City Tá com 31 Se tivesse vencido a gente Tava colado ali né Liverpool com 30 O West Ham com 28 Mano Esse campeão É igual o Brasileirão É muito disputado aqui E por 2 pontos A gente tá na frente E a gente vai jogar Hoje pela Premier Novamente No time titular Artilheira do campeonato Tem a gente na segunda colocação A gente tá com 9 9 gols Sendo ponto esquerda Cara A gente tá disputando Com o Lucas Beltran ali Do Everton Argentino Que tá com 11 2 gols a mais do que a gente Ele tem o mesmo número de partidas Mas a média do Salah É melhor O Salah tem 8 gols Em 11 jogos Ou seja Desses daqui O Salah foi o que menos jogou E tá destruindo o Salah Então tem que tomar cuidado Com esse líder Porque é perigoso Porque tem o Rodrigo Que foi o melhor do mundo lá E eles vêm Pra estragar a nossa festa De novo Só que dessa vez Não Bom, treinador agora Depois daqueles jogos da Champions League Olha esse meio de campo Do Newcastle A tese 8 De Jong 8 Tonalho 8 Olha o ataque A gente com 9-1 Isaac 8-9 E Kubo 8-6 E na zaga Kukurela aumentou 1 de over 8-4 Temos o Mosqueira Moleque Novão 8-1 Temos o Cadio Blue Que tá com 8-6 Na direita E o Pope E nós temos ainda O Colibali Sem contar que nós temos O Butchman Com 86 Que tá na reserva Esse time do Newcastle É pique Esse time do Newcastle Vai fazer história Pra cima deles Newcastle Escreve o que eu tô dizendo Tá cima do Wolves 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 Vamos lá pra cima Então dos caras Mais um jogo importante Pra gente Será que a gente vai conseguir Será que a gente vai conseguir Rapaziada Eu tô muito empurrado Eu acho A gente vai A gente vai brigar Se a gente for campeão Da Premier League Pode acabar tudo Pode acabar tudo Olha o passe Vamos Isaacão Livre Isaacão Vamos moleque Não dá pra TAAAAAAA É dele É dele Já que vai no 2025 Deu tapa Gente Essa jogou O céu Tumba No contudo Tá lá moleque Ele não perde Ele não perde 1x0 Pra gente Essa bola foi perfeita A gente segurou Tentamos puxar Já tiramos o cara Na saudade Tiramos o outro Acabou dando certo Deu errado Mas deu certo Isso É o pedalo É no pedalo Ele segurou Girou Vai tentar bater Com curva Na trave E joga muito O treinador Tá falando Meu Deus Que monstro Foi esse Há duas temporadas Três né Porque a gente Tá na terceira Três temporadas Atrás Batendo palma Os caras Apostaram na gente Será que esse cara Que vai vir da Samp Vai fazer alguma coisa No Newcastle Será Olha aí Três temporadas E a parada Tá bizarra Essa temporada Levou Vai tocar embaixo Já abriu no cubo Cubo Lançamento Quase O cara tirou da gente Vem o cubo de novo Nossa mano Os caras são muito altos Não tem como não Tem que ter mais impulsão Aí a bola embaixo Aí o cara chegou Danfres Maldito Tirou em cima da gente Esse passe foi muito bom Pro Cucurela O Cucurela Tá jogando muito Meu irmão Pô Cucurela Ajeitamos pra trás Vai De Jong Tocou na gente Vamos segurar Pausa Tocou Nossa Mas mano Danfres velho Ele não deixa a gente escapar O passe na frente Tocamos A bola sobrou na gente Terminamos Tiramos Vai bater Sobrou Puxamos Seguramos Abriu no cubo Cubo voltou na gente Tem espaço Dá pra segurar Tem tão Vou meter o elástico ali O cara não caiu Cucurela Boa Cucurela Boa Cucurela Vamos levando Vamos levando Isso Vai carregando moleque Vai trabalhando O passe embaixo Tocou no cubo Vai cubeira Vai cubão Tocou na gente Dominamos Bate Bate Boa 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 Bom chute Bom chute Dessa vez o Fratesi Não esperou Não Os cara vem levando O cara se ocorreu É gol É gol do Empato O cara colocou Na frente A zaga Não foi atrás Chegou O cara adiantou Muito Adiantou duas vezes O cara ficou sozinho No meio Bom Isaac Vamos Isaacão Vai Isaac No cubo Vai baixo Vai coberna Puta Comentários Como é que o cubo Perder aquele gol Duas chances Ele tava praticamente Sem goleiro Pou cubão Aí fica difícil Rapaziada Fica difícil Vocês darem like No vídeo Porque o cubo Perder um gol desse Como é que dá like Vai dar like Aí no vídeo E vamos que vamos Que a gente enfrenta O Tottenham Agora Tamo ali Pontos confiáveis Ele até que percebeu Que Binho Teve dificuldades No treino Do Newcastle É no último treino Eu realmente Não joguei muito bem Tá Mas Mas A gente jogou Bem esse jogo 9.3 Agora vamos lá Contra o Tottenham Perdeu Tá fora Caraba O Cup A gente passou No limite Lá Vamos Pra cima Do Spurs Tomara que a gente Continue jogando Muito bem Como a gente Vem jogando Só que Tomara que a gente Faça os Ei Tomara que a gente Então vamos pra cima Do Tottenham Todo poderoso Tottenham Que já deixou A gente em terceiro Segundo Da Premier League Os dois anos Que a gente jogou Aqui O Liverpool Foi campeão Dessa vez Eu espero Que a gente Tenha um final De feira Fratese Joga muito Fratese Já tocamos Cucurela Cara essa dupla Aqui tá muito Vai Cucurela Não Passou ainda Chegamos Dominamos Indo lance Segurou Isso Na paz Isso Segurou Trabalha Boa Seguramos Tocou No meio Isaac Isaac se escondendo ali O domínio de bola dele Tá incrível A gente tá jogando Pelos dois lados Seguramos O passe Isaac dominou Girou pra gente Dominamos Bola Batida Pro gol O goleiro pegou Passe embaixo Tocou na gente O cubo Com curva Não é possível Esse goleiro Tá demais Linda passagem Já na saudade Cadê Cucurela Cadê Cucurela Passe embaixo Cucurela Não fica aí não Dá suporte Pra nós Agora sim Agora o homem passou O homem passou Vamos Cucurela Vira a bola Você está impedido Não sei Não estava Dominamos Seguramos Levantou mais um Tocou Bate pra Tese Não Tocou no cubo Olha só o Isaac Demorou demais Ele quis driblar Tá de sacanagem Isaacão Logo tu Era pra tu ter feito Esse gol Demorou muito Caraca O cara está simplesmente Destruindo tudo Lá vem eles Olha o perigo Vai chegar Ninguém tira a bola Do cara O cara está sambando Desde lá de trás Dá o bote Mano Que isso Que do cara Deixa o cara Passar E vai fazer o gol Ô Zaga Ô Zaga Ô Zaga Ô time Ô time Aí vocês estavam de sacanagem Vou também eliminar Daí que era baô Pô velho O cara pega a bola Fica ciscando Ciscando E aí sai passando Mano Se vocês não deram o bote Ferrou Cara É distanciamento social Mano Já acabou isso aí Já cara Não é possível Mano De novo o aperto Aqui na Carabaô E a gente está sendo eliminado É um jogo só Perdeu Tá na rua A gente veio pra defender O título e ser bicampeão Não pra perder Caramba Que bola do cubo É nóis É nóis É nóis Lá vem o homem Lá vem o homem Lá vem o homem Lá vem o homem Meu Deus do céu Lá vem o homem Lá vem o homem Pobre Lá vem o homem Do céu É um fire. Vamos lá. Tamo no jogo, hein? Tamo no jogo. O Tato e o Nacho quer eliminar a gente. Só que não. Os caras vêm chegando. Deixa acordado. Meio boa. Atirada. Olha o Cadio Gloo. Entrou no lugar de fratese no meio, cara. Nem da bola. Já tocamos no De Jong. De primeira. Tô na ali. Cadio Gloo. Lá em cima o Cucurela passando. Vamos no Cucurela. Demorou, Cadio Gloo. Demorou, Cadio Gloo. Demorou muito. Vai pra prorrogação. Só que não tem prorrogação, cara. É direto pros pênaltis. É verdade, velho. Caramba, ou não tem prorrogação. Meu Deus. Vamos lá. A gente bate 91 de pênalti, cara. Vamos. Vai começar com a gente. Vamos lá, Pope, pra pegar. Bateu bem. Dessa vez sem miar, né, rapaziada? Dessa vez sem miar, né? Sem miar dessa vez, né, rapaziada? Respeita, velho. Vai. Pope. Porra, velho. Vamos, Isaac. Vamos, Isaac. Vamos, Isaacão. Nossa senhora. Xiii, Maria. Vai. Vamos, Pope. Ah, Pope. Porra, mano. Vamos, cara. Donale. Donale. Que perde nunca. Donale. Nossa senhora. Você perde bem batida, hein? Todo mundo tá batendo. Nossa senhora. Vamos, Pope. Você tá de sacanagem, você tá de sacanagem, né, Pope? Pope. Boa, Kubal. Boa, Kubal. Bora, Pope. Bora, Pope. Ó, rapaziada. Não sei goleiro, rapaziada. Já não sei goleiro, rapaziada. O cara não pega a bola, velho. Não é possível. A bola foi no meio, o cara tava no meio. Vai, procura ela. Vamos, procura ela. Ó, puta merda. Quase ele pegou. Vai, Pope. Vamos, irmão. Vai, procura ela. Você tá de sacanagem, né, gente? Você tá... Você tá de sacanagem, rapaziada. Botana, né? Ô, Pope. Ô, velho. Pelo menos pula, cara. Vamos, Cadio Gloo. Vamos, Cadio Gloo. Olha aí, rapaziada. Olha aí, velho. Depois vão dizer que não tem handicap. Depois vão dizer que não tem handicap. Que é tudo certo esse jogo. Quem não sei o quê. Olha aí, cara. Olha isso daí. Olha, o goleiro não sai do... Tá pregado, meu irmão. Tá pregado. Tá preg... Tá pre... Tá pregado, maldito. Não acredito. Tá me eliminado. Ah, velho. Faz parte. Olha só, a gente foi na mídia. Eu não falei isso aqui, não, viu? Eu não falei isso, não. A derrota, enquanto Totten, me fez perceber que eu prefiro estar em time que conquiste troféu. Vai se criando um clima terrível. Filho da mãe. Ah, não. Eu não falei isso, não. Eu não falei isso, hein? Ah, hackearam a minha rede social. Hackearam a minha rede social, velho. Maldito. Partiu pra cima do Brighton. Ah, mano. A gente foi derrotado, apesar da... A chuteira que a gente mudou. Cara. Ah, bonita. Jogamos bem. Mas a gente acabou perdendo daquela forma. A gente não pipocou. Fez um golaço. Jogamos muito. Fizeram erros e tal. Driblamos o goleiro. Fizemos o gol de pênalti. Não pipocamos dessa vez. Fizemos tudo. Mas o Pope, cara... Não tenho nem o que falar, velho. Pode deixar a mensagem pra ele aí, porque eu realmente fiquei muito chateado. Eu acho que ele caiu no bait da EA aí e ficou pregado. Saída errada. Pope pra salvar. No campo, no tempo de jogo, um leão. Na hora dos pênaltis, um gatinho, velho. Não é possível, mas não é possível. Boa. Isso, meu Deus. Surdou. Vamos. Ninguém pode dizer que a gente tá pipocando. E que a gente que tá jogando que faz sentido, hein, que... Incrível, meu Deus. O passe do futuro é andando elástico e a gente... Do rei do elástico, velho. O rei do elástico. Ponto final. O homem é uma máquina, velho. Só o azar que tá entregando tudo. Puxou. Pope mais uma vez. Bora. Ah, não, Cucurela. Passe horrível, Cucurela. Olha aí. Vai, Isaac. Passou. Isso, Isaac. Lindo bola. Lindo passe. Vai comer lá. Foi, Isaac. Tá. Vocês perdiam muito gol. O que que tá acontecendo, cara? Mais uma vez. Ah, não, mano. Pô. Olha o gol que... Ô, como tá perdendo muito gol, velho. Tá bom. Meu Deus, Cubão. Ah, Isaac. Vamos, Isaac. Linda bola. Ó, Isaac. É o seguinte, mano. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte, ó. Ó. Ai, 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 ai. Ela bateu no calcanhar do cara. Olha, é muito azar. Que virada, Isaacão. Linda bola, linda bola. Leu cubo embaixo. Cruzamento pro clube pra ele fazer. Vamos, Japão. Vamos, Japão. GOLASSO FUNDAMENTO 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 Que golaço do clube, hein? Pé bom dele Pé bom dele Mete ele ou voleio Quase um voleio, né? 2x0 pra gente em cima do Brighton Mando do... Não, eu tenho que olhar na súmula isso aí, hein Oi, eu não dou carrinho, eu não enxergo ninguém Eu não marco Por que que eu tô meio amarelo, velho? Que isso, rapaz, tirar a camisa foi? Com uma oração que não podia fazer? Entendi, foi nada Não deu pro cubo, a gente acabou vencendo o melhor atleta do mês Aí, ó, olha só o Newcastle O comentário do Newcastle da nossa equipe Número 1, velho Parabéns, merecido, um show de qualidade arética É assim que se faz, é nóis Valeu É só, hein, o Newcastle tá em contato com o Bayern Leverkusen Parece que o Bonifácio pode pintar Vocês sabem que o Neymar tá jogando lá E o Neymar pode vir pra cá pro Newcastle Meu Deus E o Neymar vier pro Newcastle A gente tá em contato com o Leverkusen Já tem, ó, olhando dois jogadores, né Estamos aqui, ó, em janeiro Aguardo Vamo lá contra o Brentford É, mais um jogo e dessa vez pela quê? Pela FA Cup Emirates FA Cup, cara Votou isso Ó Então Nossa Senhora Vai pintar o golaço Não, 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 não Era pra ter tocado antes No primeiro chute Muito Olha aí, ó Isso, dominou Eita, poxa Agora canelou Vou dar uma bola na esquina Nossa Senhora Tome Tome, cara Tome Vai levando Vem, vem dois na marcação Se vem dois na marcação tem um livre Tem um livre E o livre é o Isaac Olha o Isaac Tocou pra gente Dominamos Puxamos Puxamos Levamos Vai levar o goleiro Deixamos o goleiro do chão Tocamos Isaac Vai fazer o gol da Traves E tem goleiro Isaac, meu Deus Ah, não A marcação nossa tá foda Tá foda demais, velho Pelo amor de Deus Pô, o cara é canhoto Que ela puxou pro meio, velho Pô, você tem que marcar a canhota do cara, velho Olha o gol que a gente tá tomando, mano A gente vai ser eliminado de novo Nas duas competições não é possível, mano Não vai sobrar nada Olha lá Aí não dá Pô, a gente faz tudo pra fazer o gol, cara Pô, a zaga tá sendo uma manha essa temporada, hein, cara Amor de Deus, hein, mano Vai, Isaac Vamos, Isaac Vamos, Isaac Mas nós temos o poder da amizade Nós temos o poder da amizade A dupla de Isaac tá aqui Mais uma assistência pra gente Um golaço do Isaac Ele bateu com força Sem chance pro goleiro Tá lá, um a um Boa, Isaac Vamos Bom passo do cubo, hein Bom passo do cubo Toma Respeita meu cubo É o trio de ataque do Newcastle Recebeu na frente, levou O dia de tocar o Isaac Ia Isaac já fez o dedo Vamos fazer o nosso Tinha consciência ali com essa finalização que a gente tem Boa bola, Isaac Boa bola, Isaac Boa bola, Isaac Levamos Seguramos Paciência Isso Tá deixando o cara na saudade Levou Tribulou Passou Ó Chegamos Levou Vai fazer O golaço, meu Deus Respeita melhor Respeita melhor Respeita melhor É O jogador É O jogador O jogador O jogador O jogador O que era o outro É uma máquina É uma máquina Levou Segurou Encostou Bateu Sem chances 3 a 1 Melhor tem furada da vida Melhor tem furada da vida Tome 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 que eu quero ver Ó E essa? Tá jogando muito, velho Absurdo, tá um absurdo Dominamos, só tocando no Isaac Olha o Isaac ali, meu Deus, olha esse Isaac Para fazer, Isaac, não vou nem pedir Isaac perdeu, velho Eu podia ter pedido, rapaz, eu podia Mas eu não ia pedir, cara Eu já fiz os gols que precisava Se ele quisesse tocar, ele tocava E o super chute vem Como? Então, levamos Olha o cara vindo, olha aí Ah não, escorregou 3x1 no Brentford Nós passamos a parecer que a gente ia ser eliminado Simplesmente a torcida do Newcastle tá em êxtase, cara Pelo time e que o time vem jogando A gente finaliza esse episódio dessa forma, cara Se você tá se divertindo nessa série Vem pra avaliar o vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal Seguindo nas redes sociais Aguardem amanhã os próximos episódios, às 11 horas da manhã Nós somos o artilheiro pela primeira vez Na Premier League, com 12 gols e batamos com o Alto E com o Belt, será que a gente vai conseguir Ser artilheiro da Premier League? Será? Vai ganhar a Premier League? Será que vai ganhar a Champions League? Não perde o episódio Um forte abraço Bye, pessoal!